O agricultor quando ele vai plantar, ele prepara a terra, escolhe as melhores sementes, seleciona e semeia. Após tudo isso, ele vai cultivar, ele vai limpar, vai adubar, vai regar, para que assim se tenha bons frutos, para que assim possa ter uma ótima colheita. E é isso que nós devemos fazer no dia a dia, preparar a nossa terra, que é o nosso coração, encher de coisas boas para poder... ... ... ... ... ... ... ... ...